Música O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, Detro, vai suspender os convênios e acordos de cooperação técnica com a empresa de reboque APL, que atua em blitzes de trânsito no Estado. O anúncio foi feito pela vice-presidente do órgão durante a audiência pública conjunta da CPI dos Serviços Delegados e das Comissões de Segurança Pública, Transporte, Combate à Pirataria e de Combate à Desordem Urbana. A reunião, que durou mais de seis horas, foi marcada por um intenso debate sobre irregularidades em operações de fiscalização no Estado, feitas pelo Detran, Detro e Polícia Militar, e que foram identificadas pelos parlamentares após denúncias e vistorias. Questionados sobre os procedimentos adotados para a realização dos reboques de veículos em blitzes, a proprietária e o gerente da APL, empresa terceirizada do Detro, que administra pátios e leilões, permaneceram calados a maior parte da audiência, sob orientação do advogado. Porém, Soraya Brasília Jorge, proprietária da APL, afirmou que a empresa não possui carro de reboque, o que contraria informações fornecidas ao Detro. Diante da declaração, a vice-presidente do Detro anunciou a suspensão dos convênios e acordos de cooperação técnica com a empresa. O Detro é o único órgão do Estado que tem licitado o contrato de remoção e guarda, mas tendo em vista as denúncias, as informações que recebemos hoje, que foi surpresa para todo mundo, a determinação do presidente é que se suspenda a execução de todos os convênios, de todos os acordos de cooperação técnica. O Detro não vai proporcionar reboque a nenhuma operação que não seja operação de fiscalização do próprio Detro. O presidente já está chamando uma reunião da diretoria para que toda essa questão seja avaliada, inclusive a determinação de instauração de procedimento administrativo que pode culminar com a rescisão antecipada do contrato. A CPI de Serviços Delegados pediu a quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa APL. Os deputados também ouviram representantes da empresa Foco, contratada pela APL, para rebocar os veículos com irregularidades. Os motoristas desta empresa, contratados como microempreendedores individuais, seriam responsáveis por lacrar os carros apreendidos, o que de acordo com os parlamentares deveria ser feito por um agente público. Para o presidente da CPI, deputado Rodrigo Amorim, o contrato do Detro é mal gerido e precisa de urgente revisão. O que ficou claro aqui é que o Detro detém um contrato, um contrato que é mal gerido, porque, conforme fala do próprio Detro, não há fiscalização desse contrato. Esse contrato é utilizado para todo o estado do Rio de Janeiro, então há ali um indício muito forte de prejuízo ao erário, uma vez que esse contrato é dimensionado para uma demanda e acaba atendendo uma demanda muito superior àquela para a qual foi dimensionado. Além disso, a atuação da empresa Pele, contratada do Detro, eles utilizam lacres oficiais do Detro por funcionários terceirizados, quarteirizados. O Detro não tem o controle de que empresas essas que estão prestando serviço. Desconheciam, inclusive, uma das empresas convidadas aqui para a CPI. Então, o que fica claro para nós é um incremento das operações do ano passado para esse ano. Fica claro cada vez mais para essa comissão de que há uma verdadeira máfia dos reboques implantada no Rio de Janeiro e a gente está abrindo a caixa preta dessa máfia e, gradativamente, temos tido êxito. As informações apuradas pelos deputados na audiência vão servir de base para a elaboração de um estatuto da Blitz que já recebeu o aval do governador e que vai definir normas de procedimento e segurança nas operações. A medida, segundo o presidente da Comissão de Combate à Desordem Urbana, Alain Lopes, também vai ajudar a orientar e proteger a população do Estado quando forem parados em Blitzes. A principal atribuição do estatuto é definir o que é uma operação de trânsito, o que é uma operação de segurança. Operação de segurança tem mandado em aberto, tem drogas no veículo, tem arma. Essa é uma operação de segurança. O que é operação de trânsito? Quem deve estar lá? O agente do Detran? O agente do Detro? O que essas pessoas podem fazer? Isso tem que ficar claro para o cidadão. E por isso que nós vamos avançar depois do estatuto, criando uma cartilha, onde nós vamos distribuir para o cidadão, para quando ele for parado numa Blitz, ele saber o que é o direito, o que é o dever dele. Então, eu acho que essas coisas vão dar um novo norte na questão do trânsito no Rio de Janeiro. Música 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 Música